Para onde eu vou depois que morrer? Isso a gente já falou em todos os paranormais. Todos. Bom, a gente não descansa, igual todo mundo fala, né? Que morre em paz, que vai para a casa do pai. Não, a gente simplesmente continua. Então, nós somos sete corpos e o sétimo corpo, ele morre, né? A gente se desfaz, mas os seis outros corpos continuam. A emoção continua, os pensamentos continuam os mesmos. Aquilo que a gente vinha fazendo continua o mesmo, só que intensificado. Então, por exemplo, se eu desencarno agora com medo, com angústia e com tristeza, isso vai se intensificar depois que eu sair do meu corpo. Eu vou sentir muito mais medo, muito mais angústia e vou ter dificuldade de voltar para o meu interior, tá? Então, a gente simplesmente continua. Agora, uma pessoa apegada ao material, ela vai ficar aqui.